Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Para quem está chegando hoje aqui no YouTube, eu sou a Proélida e nós estaremos juntos durante todo o percurso pedagógico das aulas não presenciais. Enquanto você não puder ir à escola, ficar com seu professor, a sua professora, eu vou ficar aqui com vocês. Então, seja bem-vindos e vamos aprender mais. A nossa aula já vai começar e a aula de hoje é a aula 15, 22 de abril, uma quinta-feira. A área que nós vamos estudar é matemática e ciências da natureza, com o tema saúde e ser humano. E vamos ver como está o tempo? Como está o tempo aí onde você está? Eu estou com frio, então eu acho que deve estar nublado lá fora. E aí onde você está? Vamos para o nosso calendário, o nosso amigo calendário do mês de abril de 2021. Vamos lá? Dia primeiro já foi, dois, três, três, quatro, cinco. E a data de hoje é vinte e dois. E vocês vão ter que contar quantos xzinhos a pró já marcou, para você ver quantos dias já se passaram. Vão contando, ó. Foi um, dois, três, quatro, cinco. Contem aí. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quinze, quinze, dezesseis, dezessete, dezenove, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois. E aí, quantos dias já se passaram do mês de abril? Muito bem. O mês já está acabando. Olha só quantos dias faltam aí, ó, para você marcar um xzinho junto com a pró-hélida. E o dia da semana que nós estamos tendo essa aula é uma quinta-feira. Faltam vinte, já passaram vinte e dois dias e faltam apenas oito dias para o mês acabar. Você quer contar? Aí você vai completar até chegar o dia trinta. Os que não foram marcados, os xzinhos vermelhos. Vamos ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bem. Vamos nessa. Revendo os temas estudados. Pró, o que foi que a gente viu em ciências da natureza e matemática? Para você que está acompanhando a partir de hoje, a pró fez essa revisãozinha. Nós vimos que o coronavírus é muito perigoso. Que precisamos ficar em casa para o bem de todos. Nós lemos a história do Ponte Trinho das Cores. Que a Covid bagunçou todas as nossas emoções. E precisamos de ajuda da nossa família para lidar com isso. E hoje nós temos uma atividade surpresa. Surpresa, pró. É, surpresa. Eu vou colocar os materiais que nós vamos utilizar. E vamos ver se aí de casa você descobre que atividade é essa. Vamos lá. O que é isso? Muito bem. Água. O que é isso? Você sabe o que é isso? Hum, muito bem. Aqueles carocinhos ali são a pimenta do reino. Que a gente usa em casa depois que ela é moída e fica aquele pó bem fininho. Mas ela lá no pezinho, na arvorezinha dela, é daquele jeitinho ali, ó. Ai, pró, vai fazer comida com detergente? Não. Nós vamos utilizar o detergente para essa atividade. Também vamos precisar de um prato e de uma colher. E aí? Você sabe que atividade é essa? Não? Não sabe? O que será que a pró vai fazer com essas coisas? Esses são vocês, os alunos do segundo ano. E hoje, vocês são pequenos cientistas. Bom, como a Prózinha falou, hoje vocês serão pequenos cientistas. Então, vamos aos nossos materiais na ordem certinha, tá bom? A garrafinha com água, ó. Certo? Cuidado para não molhar a mesa lá da mamãe. Coloca um paninho embaixo, tá bom? Primeiro você vai colocar a água dentro do prato. Ó, uma xícara de água. A Pró tá aqui com papelzinho, ó, para não molhar a mesa dela. E a pimenta. Agora sim, olha a dica da Pró. Não coloca muito e não coloca de vez. Se você quiser colocar com o dedinho assim, ó, a Pró vai mostrar, ó. Eu vou achar melhor. Porque você pode colocar com a colher e todo de vez. Você vai fazer assim, ó, bem pouquinho por cima, ó. Tá certo? Assim vai ficar melhor para você, que tem o dedo pequenininho, tá bom? Pró vai limpar o dedo agora. O detergente da Pró tá aqui. Eu botei aqui na tampinha. Mela bem o seu dedinho aí, ó. Tá vendo, ó? Ó. E você vai colocar na água com a pimenta, ó. Se você olhar bem direitinho, aonde o seu dedo com o detergente tá indo, vou tirar o dedo. Olha só como ficou. Viu? A pimenta afastou. Isso significa que o detergente faz uma proteção no seu dedo, impedindo que esse pózinho aqui da pimenta suje o seu dedo. É a mesma coisa quando nós lavamos as nossas mãos. Quando a gente lava as mãos, a gente fica livre de várias bactérias, de vírus, da sujeira, que causa até doenças, assim, entre os dedinhos e tal. Mas agora a gente vai focar na pimenta. Olha pra aqui agora como ficou, ó. Tá vendo? O detergente fez uma proteção no dedo da pró. Vai fazer a mesma coisa no seu dedo, tá bom? E você vai deixar esse material lá no cantinho, em cima da mesa, porque depois você vai precisar desse material pra fazer a atividade. Vamos seguir a nossa aba, tá bom? Bom, turminha, agora vocês viram o que o detergente faz como protetor das nossas mãos. Entendeu direitinho como foi a experiência? Pra quem não entendeu, depois pode voltar à aula e assistir o vídeo de novo. Vamos entender essa atividade. A imagem que você vê nesse slide é uma torneira e uma pessoa lavando as mãos com sabão. O sabão ali, parecendo um sabonete, tem a mesma função do detergente, tá bom? A pimenta fugitiva, que é o nome da nossa experiência, é uma experiência científica que comprova a eficácia da lavagem das mãos com água e sabão na prevenção de várias doenças, incluindo a COVID-19. Os vírus e as bactérias, elas se afastam das nossas mãos quando nós lavamos em água corrente com o sabão ou sabonete. E nós devemos esfregar bem entre os dedos, perto das unhas, na dobrinha aqui do punho, bem aqui, ó, isso. Esfregar bem a mão, as palmas e a frente das mãos também, com água e sabão, pra que todos os germes, todas as bactérias e os vírus, passam com uma pimenta, se afaste das nossas mãos, tá bem? Vamos continuar. Esse é o passo a passo da nossa experiência. Aí, você vai ter todo o material necessário. O que foi que nós utilizamos para esta experiência? Nós utilizamos um prato de plástico ou um recipiente plástico. Você utilizou uma xícara de água, lembra? Porque a água estava na garrafinha e depois foi para a xícara. Muito bem. Uma colher de sopa de pimenta do reino. A pró só fez a alteração, pra ficar melhor pra você espalhar com seus dedinhos, você pegar com a mãozinha e colocar bem de leve por cima. E uma colher de chá de detergente. Você viu que a pró estava com uma tampinha de garrafa e colocou o detergente ali. É a mesma medida. Eu só fiz colocar o dedinho dentro da tampinha. O modo de fazer. No prato fundo ou no recipiente, você vai colocar a água, em seguida espalhar a pimenta do reino, levemente, como a pró ensinou, molhar a ponta do dedinho, esfregar um pouco e ó, colocar. Tudo o que você está lendo agora, foi o que você viu a pró fazer aqui. Essa aqui é a parte onde você realmente vai ser um cientista. Porque o cientista, além de fazer a experiência, ele tem que fazer anotações. Ele precisa registrar as suas experiências científicas. Primeiro, ele faz a observação, que foi o que você fez aí assistindo a pró fazer. Ok? O que ocorreu? Por que será que isso aconteceu? Por que a pimenta espalhou com o detergente? Entendeu? São essas perguntas que nos fazem pensar por que as coisas acontecem. E você vai fazer um relatório do resultado. Lembra que a pró mostrou o prato, depois que tirou o dedinho da água, que a pimenta estava toda espalhada e pediu para você deixar o prato separado para você usar na sua atividade? É agora que você vai utilizar isso. No resultado da experiência, você vai responder as questões que estão no caderno de orientações na folha número 5. O papai e a mamãe, o responsável, pegou um monte de folhas de ofício com nome e orientações da atividade. E lá, na folha 5, vai ter tudo o que você precisa para responder essa atividade. Você vai registrar de duas formas, desenho e escrita. Você vai desenhar o antes e o depois da experiência. E depois você vai registrar com a sua letra o que foi que aconteceu na sua experiência. Utilize o material usado por sua escola. O caderno, a folha pautada ou a folha de papel ofício. A conclusão. Isso ainda faz parte do relatório. A conclusão é assim. Primeiro você fez as perguntas. Por que que isso aconteceu? E depois você observou. E agora? O que você acha que aconteceu? É isso que você vai fazer. Quais foram as medidas que você utilizou na experiência? Converse com a sua família e descubra algumas medidas utilizadas na preparação da sua receita preferida e registre também no caderno ou na folha enviada pela escola. Bons estudos para você. Com os materiais que nós utilizamos nessa experiência. Eu vou fazer as perguntas e aí você responde. Pode colocar no bate-papo do YouTube, tá bom? Então, a água, ela é sólida ou ela é líquida? Isso mesmo. A água é líquida. E o detergente? Ele é líquido ou ele é sólido? Isso. O detergente também está na forma líquida. Muito bem. E a pimenta do reino? O pozinho que a gente espalhou por cima da água? Ele é líquido ou ele é sólido? Isso mesmo. Ele é sólido. Qual o objeto que nós utilizamos para pegar a pimenta? Lembra? Antes da Pró pedir para você espalhar com os dedinhos, qual o nome daquele objeto que a gente usou para pegar a pimenta do reino? Isso. Muito bem. Foi a colher. Olha como escreve colher. Viu? Em quais objetos a água estava antes da experiência? A Pró trouxe a água num objeto, colocou em outro antes da experiência. Você lembra quais foram eles? Como foi que a água veio? Como foi que a Pró trouxe a água? Em que objeto? Muito bem. Numa garrafa. Essa mesma água foi o suficiente para encher a minha o quê? A minha caneca ou xícara. Isso mesmo. A quantidade de água da garrafinha foi o suficiente para encher uma xícara de água. Ouça com atenção. A professora deu a lista de material para fazer a experiência, certo? E Bernardo decidiu fazer junto com o seu irmão mais velho. Aí eles precisam dobrar todos os materiais da lista. Como ficará a lista deles? Na nossa lista tinha material para uma pessoa fazer. Se duas pessoas quiserem fazer, como é que vai ficar essa lista? Vai ficar igual? Não, né? Ela vai ficar maior. Então, o material que tinha era uma xícara de água e uma colher de pimenta. Para Bernardo fazer. Só que ele vai fazer junto com o irmão. Então, Bernardo é um e o irmão é outro. Um mais um é quanto? Isso, dois. Então, qual seria a resposta correta desse probleminha? Três xícaras de água e três colheres de pimenta? Ou duas xícaras de água e duas colheres de pimenta? Pensa aí. Muito bem, isso mesmo. Se são para duas pessoas, vão ser duas xícaras de água e duas colheres de pimenta. Parabéns! Muito bem. Olha só. De cientista a detetive. E agora você vai seguir as pistas que estão no tema de hoje. No tema de saúde e ser humano, nós vimos uma experiência que combate com a higienização das mãos com água e sabão. Combate até o Covid. Porque as nossas mãos precisam estar bem limpas. Mas nós não só falamos sobre Covid. Nós falamos sobre algumas coisas que eu acho que passou despercebido. Mas agora você vai ficar, ó, de olho no tema. Vamos lá? O que você está vendo aí à sua frente? Isso é o quê, gente? Vamos ler o nome? Supermercado. Supermercado. A gente vai fazer o quê no supermercado? Agora nós vamos passear pelo supermercado. Vamos entrar. Entramos no supermercado. Aí você está vendo três prateleiras num corredor de supermercado. Todos os objetos que estão ali, todos os itens que estão ali, eles possuem uma forma de se apresentar. Na natureza, nós temos três formas de apresentação dos objetos, assim, da matéria. Sólido, o líquido e o gasoso. Dentro do supermercado, nesse corredor do supermercado, nós encontramos duas prateleiras de líquidos. Tem leite, suco e iogurte. Tem vinagre, óleo e etc. E lá ao fundo, tem uma prateleira de pães. E os pães estão no estado sólido. Nós ainda temos os vegetais e temos as carnes. Os vegetais e as carnes também estão na forma sólida. E agora nós vamos ver como nós diferenciamos essas coisas ao serem compradas, vendidas, medidas e pesadas. Todas essas coisas que vocês viram nas imagens e observam nas feiras, nos mercados, nos açougues, elas podem ser medidas. Os grãos, como feijão, arroz, tem café, tem ervilha, os pós, como você viu, a pimenta da experiência, chocolate, as farinhas, a farinha de mandioca, a farinha de trigo. Todos esses, eles são colocados numa balança e o peso é registrado em quilos. Por isso que o pacote de feijão vem um quilo de feijão ou um quilo de farinha, cinco quilos de arroz, meio quilo ou quinhentos gramas de macarrão. Entendeu? Eles são colocados na balança. Todos os objetos, todas as matérias sólidas, elas são pesadas numa balança. E os líquidos, eles são encontrados em diferentes recipientes e são registrados em litros. A Pró trouxe uma garrafinha de 250 ml de água que coube na xícara dela. Então, a mesma quantidade pode caber em recipientes de várias formas. Essas são balanças. Existem vários tipos de balança que todas servem para pesar os objetos sólidos. E existe a balança eletrônica, que é aquela que você vê no supermercado, né? Que você coloca em cima e aparecem os números digitais. Existe uma na feira que você coloca um peso de um lado e o produto do outro. E existe a balança que pesa o corpo da gente. Massa e quilo. Os objetos sólidos, eles possuem a massa. Por isso que pesa. E depois que eles passam na balança, aí diz a quantidade dos seus quilos. O que é que tem no mercado que passa por uma balança? Eu vou colocar as imagens e você vai falar o nome. Mas você também pode ajudar com a Pró, ajudar com a nossa aula. E colocar aí o que é que a gente compra no mercado que tem que passar por uma balança. Vamos lá? O que é que precisa passar numa balança no supermercado, Pró, Hélida? Tomate. A gente compra no supermercado o tomate por quilo. Na feira livre, às vezes a gente compra a rede, a bacia. Em algumas bancas ou barracas, você encontra no quilo. Mas geralmente, no supermercado, o tomate, ele é comprado no quilo. E você tem que levá-lo a uma balança. O feijão, a farinha de milho, o flocão do cuscuz. Todos eles têm o peso na sua embalagem. O frango que a gente compra, a gente compra um quilo do frango, entendeu? O frango dá um quilo, dois quilos, três quilos. E o sabão em pó também. O sabão em pó, ele vem em pacotes de 500 gramas, que é o meio quilo. De um quilo, de cinco quilos. Vamos para o próximo slide. Oh, parabéns! Mas você acertou todos. E essa imagem? Todas essas coisas estão no seu estado líquido. Você observa aí que a água, ela está em vários tamanhos. Cada tamanho de garrafa indica uma capacidade em litros. O copinho, ele tem 200 ml de água. As garrafinhas, elas se apresentam na forma de 250, de 500, de um litro. E aí vai até o garrafão de água mineral com 20 litros de água. Óleo, álcool, vinagre, entre outras coisas. Eles todos têm a sua capacidade medida por litros. Agora, o que é que tem no mercado que é vendido em litro? Pensa aí. Uma coisa que todo mundo gosta. Refrigerante. A Proelida não gosta muito não, eu gosto de suco. Mas, os refrigerantes, eles vêm em embalagens que são... O líquido, ele é medido por litros. Você acha as garrafinhas, né? De 250, meio litro. Refrigerante de um litro. Nós também temos shampoo e condicionador. É também por litros. O óleo, a água sanitária e o leite. Todos os produtos que são vendidos em litro, é porque eles são líquidos. Muito bem. Fique atento. Início das frases, letra maiúscula. E no final das frases, sempre um ponto final. Para a sua atividade, você vai preencher o seu cabeçalho completo, tá bom? E quando você terminar, guarde a sua atividade junto com as outras para elevá-la no dia da troca de material. Lembrando, essa experiência está com passo a passo no caderno de orientações que os responsáveis recebem na folha 5. Se você tiver dúvida, volta aqui no vídeo. Até a próxima aula! Tchau!